Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse webinar do Instituto da Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, com o apoio da editora Manoli. Hoje é um dia muito especial, ontem foi o Dia Mundial do Controle da Asma. E justamente hoje nós vamos falar da asma persistente. A asma, como controlar essa asma persistente. Então, é um dia muito apropriado e hoje nós temos aqui os dois grandes especialistas nessa área, dois líderes das duas unidades que tratam dessa área na nossa instituição. Então, inicialmente, o Cláudio daqui a pouco vai apresentar o nosso querido colega Antônio Carlos Pastorino, que é responsável pela unidade de alergia e imunologia. E um dos editores do livro Alergia e Imunologia para o Pediatra, cuja terceira edição foi lançada justamente em 2018. E a seguir nós vamos ter o gosto de assistir e discutir com o doutor Joaquim Carlos Rodrigues, que é o coordenador da unidade de pneumologia do Instituto da Criança e do Adolescente, e que também é o coordenador do livro Doenças Respiratórias, da nossa coleção, cuja terceira edição é de 2019. Então, hoje nós teremos atualizações dessas duas obras, desses dois volumes, e um dia muito especial, então, que é comemorando no dia seguinte o Dia Mundial do Controle da Asma. Então, hoje o tema é avanços no tratamento da asma persistente. Passo a palavra, então, ao meu querido colega, professor Clóvis Arthur Almeida Silva. Bom, boa noite a todos. Agradeço novamente a participação de vocês que estão nos assistindo. Tem sido sucesso esses nossos webinars, que são realizados a cada quinzena. Reforço também que, além dos colegas brasileiros, nós temos colegas do Paraguai, colegas da Bolívia também, que os pediatras têm participado ativamente também. Mandem suas perguntas, que depois nós faremos aos professores. E, antes de iniciar, eu quero reforçar que o nosso programa de pós-doação em pediatria da Faculdade de Medicina da USP, com apoio do Departamento de Pediatria e do Instituto da Criança e do Adolescente, do HC da USP, convidam os profissionais ligados à área de saúde para a pós-doação, mestrado ou doutorado, com o objetivo de formar professores e pesquisadores na área da saúde da criança e do adolescente. Caso tenham interesse, este é o e-mail que vocês podem mandar e uma das pessoas nossas vai entrar em contato. E aqui hoje a gente tem a satisfação de ter, na realidade, somos quatro professores do programa de pós-doação, que a gente tem uma grande dedicação a esse programa. E vamos, então, iniciar o nosso webinar. Esse webinar tem como título Avanços no Tratamento da Asma Persistente, com dois professores, como a professora Magda falou, que são líderes, não só na assistência, mas no ensino e na pesquisa deste tema. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de convidar, inicialmente, o professor doutor Antônio Carlos Pastorino, que é o responsável pela Unidade de Alergia e Imunologia sobre a Criança, que vai falar sobre o tratamento da asma persistente nos lactentes e pré-escolares. Obrigado, Sr. Pastorino. Obrigado a todos. Também quero agradecer esse convite. Eu acho que participar desses web meetings está sendo muito interessante. A gente tem oportunidade de conversar com os colegas, não só aqui de São Paulo, mas no Brasil inteiro. isso acaba sendo muito interessante e abrangente, né? Acaba sendo uma coisa que a gente, muitas vezes, antes da pandemia, não conseguiria fazer, né? Então, agradeço também o convite, a participação da Manoli, que tem feito os nossos livros circularem pelo Brasil, né? Eu acredito que vocês já estejam começando a ver os meus slides, certo? Então, eu vou começar falando dos lactentes e pré-escolares. Eu sou, já falei, o Dr. Cláudio já me apresentou, nós somos aqui do Instituto da Criança e do Adolescente e, antes de mais nada, eu quero mostrar um pouquinho qual vai ser o roteiro que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Na realidade, eu vou falar um pouquinho sobre definição e epidemiologia do bronx spasum nessa faixa etária, falar um pouco dos fenótipos. É muito importante a gente conversar na criança pequena o diagnóstico, principalmente o diagnóstico diferencial, que é bem comum e tem muitos, vários tipos de diagnósticos diferenciais nessa faixa etária, para depois eu falar um pouquinho do tratamento medicamentoso, o não medicamentoso e um aspecto importante que eu vou dedicar alguns minutos para a gente falar um pouquinho sobre a escolha do dispositivo. Não adianta eu fazer um tratamento muito bem adequado se eu não souber indicar e orientar a escolha dos dispositivos mais adequados para essa faixa etária. Então, inicialmente, falar um pouquinho do que a gente define como asma, né? A gente sabe muito bem que é uma doença heterogênea com inflamação crônica, ela tem sintomas muito claros, os pediatras todos conhecem, sibilos, apertou no peito, falta de ar, tosse, que vão variando com o tempo e a intensidade, podem limitar o fluxo expiratório, isso não é um sinônimo apenas de asma nessa faixa etária. Eu tenho muitas variações desses sintomas que podem ser desencadeadas por vírus, que é um dos diagnósticos diferenciais mais comuns nessa faixa etária, por alérgenos ou por irritantes e mesmo mudanças climáticas. Os sintomas, eles em geral podem resolver espontaneamente, quando eles são mais leves, ou após algumas medicações, especialmente o próprio dilatador de curta duração e os corticoides que a gente vai ver são o elemento chave do tratamento. Como epidemiologia, ela é uma doença crônica que afeta o mundo inteiro, né? A gente pode dizer que pelo menos um, até 18% da população mundial apresenta asma em algum período, né? Em várias faixas etárias. Nos Estados Unidos, onde a gente tem mais condições de falar, né? A gente tem alguns aspectos importantes que eu queria destacar, especialmente na asma leve, porque a gente normalmente está acostumado a falar que asma grave, e asma grave que deve ser tratado, mas nesses estudos dos Estados Unidos, 30% dos pacientes com asma grave, asma que descobriu, asma leve, tem limitação das suas atividades diárias. Um outro estudo, na EIT, mostra que mesmo a asma intermitente, eu tenho 44% com sintomas noturnos e diurnos no último mês e 60% tem algumas em acervação no último ano. Vejam como é importante, às vezes, eu fazer um diagnóstico precoce desses pacientes, né? Da mesma forma, as hospitalizações por asma em pronto-socorro podem ser decorrentes também de uma asma leve. E crises de grave em criança apresentam de 7% até 34% em pacientes com asma intermitente, para mostrar como é importante a gente fazer um diagnóstico precoce desses pacientes. No Brasil, eu tenho dois estudos que valem a pena a gente comentar. O estudo mais famoso, o estudo ISAAC, que no comecinho dos anos 2000, ele foi apresentado, comparando o Brasil com a América Latina em dois períodos, né? 6, 7 anos e 13, 14 anos. Aqui só para mostrar o de 6, 7 anos, a gente tinha 23% dos pacientes, que eram 31 mil em todas as áreas do Brasil, apresentavam cibílios nos últimos 12 meses. E asma grave, considerando asma que não conseguia nem conversar, nem falar direito, né? Era 5,7% e asma diagnosticada por médico 9,7%. Vejam como é diferente quando eu pergunto quem tem cibílios e quem realmente tem asma, né? Isso para 6, 7 anos. O estudo EISE, que era um braço do estudo ISAAC, que também lidava com pacientes, principalmente aqui no Brasil, entre menores de 2 anos, mostrou em dois períodos, né? Em 1.300 pacientes, aqui na cidade de São Paulo, que havia um número de cibilantes muito grande, né? 40, 45% dos pacientes, mesmo nos dois períodos, mais do que 3 crises e mais do que 6 crises não era inexpressivo, tinha quase 10% de pacientes e crianças, né? Menores de 2 anos com cibílios, com mais de 6 crises por ano, no primeiro estudo, depois no segundo. E as hospitalizações continuam tendo presença importante, né? E o diagnóstico de asma também, como a gente viu, era bem menor, mas que tinha um percentual que chegava até quase 10%. Fenótipos. Na realidade, o fenótipo, quando a gente fala sobre asma, não tem como a gente não se definir ao GINA, né? Esse grande grupo de estudos, né? Que apresenta anualmente variações e novidades e atualizações, ele escreve da seguinte forma os fenótipos de asma, principalmente asma de 5 ou menores do que 5 anos. Asma alérgica, de maneira geral, que a gente sabe que se inicia na infância, está associada a uma história prévia e familiar de doenças alérgicas, então a criança pode ter dermatite atópica, rinite, alergia alimentar ou até medicamentosa, fazendo parte daquele que a gente chama de marcha atópica, é uma inflamação erosinofílica e, em geral, tem boa resposta ao corticóide inalado, como a gente vai ver a seguir. Os outros fenótipos que a gente tem, vocês vão ver que não são tão frequentes na criança, né? A asma não alérgica é mais comum em adultos, ela pode ter uma inflamação erosinofílica ou ambas, geralmente não tão responsivas aos corticóides. Existe a asma de início tardio, que é mais comum em adultos, mulheres não alérgicas, também respondem mal ao corticóide. Asma com limitação do fluxo, onde o remodelamento, depois de vários anos de tratamento, de não tratamento pode acontecer. E a asma com obesidade, em pacientes mais velhos também, com pouca inflamação erosinofílica. O que o Gina nos traz de interessante, que eu acho que vale a pena esse aspecto falar com vocês, né? Os fenótipos de asma, neste grupo de 5 a 10 anos, ele acaba sendo um diagnóstico, desculpem, um diagnóstico que não é tão importante em termos de fenótipo, tá? O fenótipo de asma, nesta faixa etária, ela não tem grande correlação com o processo patológico específico e nem com a resposta ao tratamento. Por quê? A gente vai ver no slide seguinte, e esses fenótipos, eles variam com o tempo. Então, eles não são constantes. Então, o Gina mesmo coloca que os fenótipos em menores de 5 anos nem sempre são estáveis e sua utilidade clínica é incerta. Eles são muito importantes na asma grave, onde o tratamento tem sido baseado cada vez mais em fenótipos e mais personalizado. Então, como a gente pode ver aqui, que o diagnóstico da asma em menores de 5 anos fica muito mais clínico, se a gente for olhar. Ele é frequente, né? Pode ser um começo de asma, mesmo nas crianças que têm muitas IVAs. Os fenótipos, como a gente viu, têm uma utilidade incerta. E o diagnóstico pode ficar mais provável se ocorrer similância com o choro, com o riso, com exercícios, na ausência de infecções das vias aéreas superiores, com história prévia de doenças alérgicas, sensibilização, com história de parentes com asma, que melhora após um tratamento de 3 meses, principalmente com corticoide, e piora depois que eu cesso esse tratamento. E eu devo excluir outros diagnósticos diferenciais, que são realmente muito comuns nessa faixa etária. Mas 50% dos pacientes com asma podem iniciar seus sintomas na infância. E esse início da asma é mais precoce e, em geral, parece ter um predomínio nos meninos em relação às meninas. Eu acho que esse algoritmo, esse desenho que o Gina nos traz mostra que, quando eu tenho sintomas que a gente já descreveu, com menos de 10 dias durante episódios virais, se eles são um número pequeno, 2, 3 episódios por ano, e não tem nenhum sintoma entre os episódios, que são assintomáticos na intercrise, poucos deles vão ter asma no futuro. Já conforme eu vou aumentando o número de dias com sintomas, mesmo durante a ida, e quando eu vou apresentando o maior número de episódios por ano, mais graves, com piora noturna, mesmo que eu tenha sintomas mais episódicos, alguns podem ter asma, mas quando eu associo a esses sintomas outros aspectos, como a sensibilização alérgica, eu ter presença de dermatite atópica, ou história familiar de asma, a maioria vai ter mais chance de ter asma. Vocês vejam que as flechas vão e voltam, por isso que os fenótipos ficam um pouco claros para essa faixa etária. Como é que eu faço o diagnóstico, então, de uma asma, de quem se vira nessa faixa etária? Eu acho que a gente começa sempre com a história do exame clínico, isso é fundamental, eu tenho aspectos sugestivos da asma e outros não sugestivos da asma, os sugestivos da asma são sintomas que, em geral, são mais intermitentes, tem essa história familiar de atopia, tem outras doenças atópicas na criança, e tem uma boa resposta ao tratamento da asma. Em geral, eu preciso de poucos exames, a gente recomenda fazer um raio-x de tórax inicial, porque eu posso me surpreender com algumas alterações importantes, um hemograma onde eu vejo a eosinofilia, e se eu puder ter um exame específico, do G.E. específico, para alguns aeroalérgios, eu acho que é importante a gente ter na nossa mão. Já os sintomas de exame clínico não sugestivo de asma estão presentes em sintomas mais persistentes e graves, o início cada vez mais precoces, outros sintomas associados, como gastrointestinais, um baixo ganho de peso, sem resposta ao tratamento inicial de asma, com infecções recorrentes ou até crônicas, onde os exames vão estar de acordo com o diagnóstico diferencial que a gente pensou. Lógico que a prova de função pulmonar em menores do que 5 anos, ela é mais difícil de ser conseguida, alguns centros têm esse tipo de prova, que seria uma forma a mais para a gente diagnosticar, mas na prática a gente acaba tendo muito pouco esse tipo de prova. Que exames que eu vou fazer? Depende daquela história de exame clínico que sugeriu o tipo de diagnóstico diferencial que eu tenho. Então eu começo com aqueles mesmos exames Gai-X, hemograma e EGE específico, mas eu posso precisar fazer pesquisa de vírus, tuberculose, mucomicidose, fibrose císica, um ecocardiograma para ver se tem alguma alteração cardíaca, uma tomo de tórax, uma endoscopia, laringoscopia, um EED, PH-metria, impedanciometria para pensar em refluxo gastroesofágico, pesquisar a imune eficiência em quem tem muitas infecções crônicas e recorrentes e até uma proposcopia. Isso não é a rotina, eu tenho que pensar que primeiro eu tenho que fazer um diagnóstico presuntivo, pelo menos nesses diagnósticos diferenciais que eu tenho. Os diagnósticos diferenciais têm um número enorme de tipos, eu posso pensar em infecções do trato respiratório, que são as causas mais frequentes nessa faixa etária, mas tuberculose no nosso meio, a gente não pode esquecer, a bronquialite obliterante, que é o tipo de insibilância um pouco mais grave, mesmo HIV, quando ele tem um envolvimento do pulmão, problemas congênitos, cada vez mais eu tenho que pensar nesses problemas quando eu tenho pacientes precocemente envolvidos com infecções, mas eu posso ter várias outras malformações importantes e alguns problemas mecânicos, como aspiração de corpo estranho, o reflito gastroesofágico, que vão ser diagnosticados com a história, exame físico, e um bom exame diagnosticado a partir daqueles, da minhas hipóteses. O Gina coloca o seguinte, que exames são auxiliares importantes no diagnóstico de asma em cinco anos, menor de cinco anos. Aquele teste terapêutico que eu já comentei, com corticoide e até beta 2 de curta duração, por dois a três meses, retira melhor, tem melhora durante, retira piora, volta a usar melhor. Esse é um teste terapêutico com presunção de que pode ser asma. Teste para atopia, como eu já falei, tanto em vivo como em vitro, raio-x de tórax, para excluir algumas malformações, e até tuberculose e corpo estranho. Prova de função pulmonar, óxido nítico, exalado, escarro reduzido, são exames que podem ser importantes para diagnosticar um tipo de fenótipo, mas que são restritos a centros de pesquisa, nem sempre a gente consegue fazer. E o perfil do risco, entra aqui os índices preditivos, como a gente falou, quando tem um índice preditivo de asma positivo, eu tenho uma chance maior de ter asma há mais de seis a treze anos, e quando é negativo, a chance de ser asma é muito pequena. Esses índices preditivos apareceram lá no comecinho dos anos 2000, esse grupo do Cássio Rodrigues fez um estudo longitudinal com várias crianças que eles acompanharam por muitos anos, e eles mostraram que critérios maiores como pais, tendo um diagnóstico médico de asma, e o paciente tendo um diagnóstico médico de atopia, só um desses critérios maiores já daria uma chance bem grande de eu ter asma no futuro. E alguns critérios menores, remite alérgica, também com diagnóstico médico, sibilância sem IVAs, e uma eusinofilia periférica com mais de 4%, daria também com dois critérios menores essa chance maior do índice preditivo ser positivo e eu ter mais chance de ter asma com uma criança mais velha. Como a remite era um diagnóstico muito difícil nessa faixa etária, o mesmo grupo, depois, mais tarde acabou fazendo, a doutora Tereza Gilbert, fez um prolongamento desses critérios e definiu o que eles chamam hoje de índice preditivo de asma modificado, em que, primeiro, precisava ter criança maior do que 2, 3 anos, com mais do que 4 episódios de similância por ano, e aí um critério maior ou dois critérios menores, sendo que aqueles dois primeiros permaneceram, pais com asma com diagnóstico, e dermatite atópica com diagnóstico médico, mas aqui se acrescentou a sensibilização para alérgenos. Isso daqui mostra como é importante eu ter a sensibilização a um aeroalérgeno como critério para ter uma maior chance para ter asma realmente diagnosticada. E no critério menor, se retirou a remite alérgica, se colocou a sensibilização para alérgenos alimentares, especialmente em leite e ovo. Aqui não se fala que a alergia alimentar é diagnóstico para asma, mas a sensibilização é só a presença do IGE específico, pode ser importante, e o diagnóstico acaba sendo mais frequente quando o IPA for positivo, um risco muito grande, e quando ele for negativo, maior ainda, e não ser asma no futuro. Então, são critérios clínicos. A primeira coisa que a gente vai falar dos objetivos do tratamento é que não basta eu controlar os sintomas agudamente, eu tenho que minimizar e prevenir os riscos futuros. Isso é um objetivo muito claro na asma em qualquer faixa etária. Primeiramente, eu tenho que estar estabelecendo uma boa parceria médica com o paciente, senão, do contrário, ele não vai entender o meu objetivo de tratamento, e o tratamento tem que ser feito num ciclo contínuo. Essa resposta em ciclo é muito importante. Quer dizer, eu tenho que avaliar o paciente, instituir um tratamento farmacológico e não farmacológico, rever o paciente com uma certa frequência, rever a resposta e reavaliar, e assim continuar o resto do tempo que a gente for atender esse paciente. Incluir, reforçar o treinamento dos dispositivos, eu tenho que ter uso de técnica de inaladores, eu tenho que saber que a adesão do tratamento não é muito alta em todos os centros que tratam de asma, eu tenho que fazer com que eles tenham um plano por escrito, que eles consigam se automonitorizar e ter uma chance de ter uma avaliação médica periódica, além do próprio medicamento, que nem sempre a gente tem disponibilidade de oferecer esse tratamento para os pacientes. E como é que eu faço o controle para saber se está indo bem ou não está indo bem o meu tratamento? Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Primeiro, o controle de sintomas usando simples perguntas nas últimas quatro semanas, que a lembrança é maior, em se eu tenho sintomas com mais de um ou dois minutos em mais do que uma semana, se eu tenho limitação de atividade para brincar, correr, jogar com a asma, se eu tenho despertar no outono, se eu trato com medicamentos de alívio mais do que uma semana. Então, se eu digo que eu preciso ter algum desses sintomas, qualquer que seja, eu já tenho uma asma parcialmente controlada. Se eu tenho mais do que três ou quatro desses sintomas, desses achados, eu digo que ela não está controlada. E assim eu vou. Se ela está bem controlada, eu não preciso mexer no tratamento e mantenho por três a seis meses. Se ela está parcialmente controlada, eu posso ou não mudar essa classificação, essa etapa. E se ela não está controlada, eu tenho que reavaliar se realmente é necessário o aumento da terapeuta. Um outro aspecto importante desse risco futuro é saber se o paciente tem condições de ter uma crise grave nos próximos meses, né? Então, se ele tem sintomas não controlados, se ele está usando muita medicação, se ele já foi a muitos pronto-socorros nos hospitais, se ele já usou muitas terapêuticas com corticoide, se ele tem exposição ou não a agentes alérgenos virais ou com entes, se ele já teve bronquiolite. Então, se ele está usando medicações de corticoide oral em altas doses de corticoide, se ele tiver um ou mais desses achados, eu tenho que lembrar que ele é um paciente de risco e eu preciso olhá-lo com mais atenção e até com mais prolongamento nesse tratamento que eu vou instituir. Além disso, eu posso usar questionários, assim são charts que a gente usa para mostrar para a criança menor, né? Eu tenho esse índice que é o teste de controle de asma para crianças, que é o CACT, que é utilizado para 4 a 11 anos, foi feito uma versão em português, aqui publicada em nosso meio, em que eu tenho as carinhas para a criança pequena, que ele vai falar nos últimos 4 semanas como ele está, a sua asma hoje, se ela está com exercício ou não, se você tem tosse, se precisa usar bombinha ou tem a corda à noite com asma, você vai pontuando, os pais também respondem e eu tenho pontos, né? Se eu tenho menos do que 19 pontos, eu estou sem controle, se eu tenho mais do que 24 pontos, eu estou com controle praticamente total, o máximo são 27 pontos. Da mesma forma, tem outros testes que foram avaliados ao longo dos anos, né? Que eu tenho esse teste que é o TREC, que aqui eu tenho várias perguntas também, quantas vezes eu senti em como, sintomas noturnos, quanto atrapalha a atividade, se usa a terapêutica de resgate, se usou o corticoide no último ano e a pontuação máxima é 2, 4, 6, 8, 10, 100 pontos. Se eu tenho menos do que 80 pontos, eu estou não controlado. Se eu tenho mais de 80 pontos, eu estou bem controlado. Tem versão também em português, feito aqui no nosso meio, para mostrar que isso aí é mais uma arma para a gente conseguir saber se ele está controlado ou não. O tratamento, então, ele pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. As armas maiores do corticoide inalado, sem dúvida, algumas vezes são necessários os orais, antileucotrienos, beta 2, tanto de curta quanto de longa duração, para uma faixa etária um pouquinho maior desse grupo menor de 5 anos e eventualmente os anticolinérgicos de ação rápida, de ação longa, em geral, eles são deixados para maiores de 6 anos ainda no nosso meio. Para os tratamentos não medicamentosos, eu coloquei aqui algumas coisas importantes que o pediatra mesmo deve fazer. Então, evitar fumaça de cigarro é fundamental na casa. Evitar poluência indoor e outdoor também são importantes. Eu devo encorajar a atividade física, eu devo evitar medicamentos que podem desencadear crise, a gente vai ver a seguida, e se possível, evitar alguns alérgios ambientais que eu sei seguramente que esse paciente está tendo contato. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento medicamentoso. O GINA, a GINA, a terapeuta GINA, ela tem esse aspecto importante de avaliar, ajustar o tratamento e ver a resposta. E ele dá, na primeira linha desse esquema, em etapas, a medicação de preferência. E abaixo, ele coloca outras opções. Na primeira linha, na etapa 1, significa que o paciente tem poucos sintomas e sintomas esporádicos. Então, talvez ele nem seja asma nesse primeiro momento. Então, nessa primeira etapa, talvez eu não precise usar medicamentos de controle, eu posso usar apenas beta-2 agonistas de curta duração quando necessário. Então, quando for preciso, eu posso usar o beta-2 agonista. A gente sempre tem levado em conta usar o beta-2 agonista por via inalatória. Eu deixei aqui bem anotado que o beta-2 agonista via oral e as xantinas praticamente não são mais indicados. E mesmo os beta-2 de longa duração são pouco utilizados antes dos 4 anos porque tem dados insuficientes. Então, a gente deve usar para maior de 4 anos. E à medida que eu vou tendo mais sintomas e maior tempo de sibilância, eu vou começando a usar medicamentos de controle. Os medicamentos de controle inicial, sem dúvida, é o corticoide inalatório de baixa dose. Eu vou mostrar para vocês uma tabela de doses. E se eu... essa é a preferência e uma outra opção é o antagonista do receptor de leucotrieno diário ou eventualmente eu posso usar curtos períodos de corticoide inalado no início de uma doença respiratória. Se eu sei que aqui ele pode ter sibilância desencadeada por vírus, se eu usar períodos curtos 5, 7, até 10 dias de corticoide inalado no início da doença, pode ser que isso seja o suficiente e eu não precise usar doses contínuas de corticoide inalado. Se isso mesmo não melhorar e eu avaliar usando aqueles critérios de controle não está melhorando, eu posso dobrar a dose de corticoide ou associar o leucotrieno à dose baixa de corticoide e aqui já se pensa em considerar um especialista para fazer os diagnósticos diferenciais que a gente falou que são muito importantes nessa faixa etária. Se mesmo assim ele não controla, eu tento usar a mesma dose de corticoide em caminho sem dúvida ao especialista e se eu não adicionei antes o leucotrieno eu adiciono aqui ou se eventualmente o paciente tiver mais do que 4 anos eu posso usar o beta 2 de agonista de longa duração e existe uma opção aqui interessante que é aumentar a frequência do corticoide inalado em vez de usar uma, duas vezes você pode usar até três vezes ao dia ou adicionar aquelas etapas de corticoide intermitente nas crises desencadeadas por vírus. E a reavaliação vocês viram deve ser frequente no máximo a cada 3 a 6 meses para você tentar ver se o controle está sendo adequado. Então eu lembro daquele nosso esquema que o Gina fala lembrar sempre de cada consulta saber se ele está bem controlado parcialmente controlado ou não controlado para subir ou descer a medicação e eu trago apenas um trabalho que eu acho importante para mostrar porque que eles usam nessa faixa etária o corticoide diário. Esse estudo foi desenvolvido no estudo multicêntrico randomizado de duplo cego em que envolveu por volta de 300 crianças entre 1 ano e 6 anos que precisavam de terapêutica de manutenção etapa 2 que precisava de tratamento diário seguido por 8 semanas eles dividiram em 3 grandes grupos um que usava corticoide inalado diário um que usava só de leucotrieno e o que usava corticoide inalado quando necessário associado com beta 2 agonista de curta duração e o desfecho primário desse estudo foi bem simples o controle dos sintomas o que eles perceberam que crianças que tinham perfil T2 TH2 que eram mais sensibilizados um fenótipo com sensibilização alérgica com eusinofilia sérica maior do que 300 eusinófilos por milímetro cúbico foram úteis para identificar uma criança com alto risco para crises nas quais o corticoide inalado diário foi benéfico apesar dos riscos da supressão de crescimento então a partir desse estudo que foi em 2016 se criou essa ideia é de que é melhor você tentar usar num primeiro momento corticoide inalado dose contínua por um período ao invés de não ter lucaste ou eventualmente em alguns episódios usar também corticoide inalado por alguns dias as doses dos corticoides também são diferentes das crianças maiores como vocês vão ver com o professor Joaquim as doses de becrometasona principalmente a massa aqui de extrafina são em geral baixas a dose baixa é 50 por dia você pode usar o dobro como a gente viu em alguns casos a nebulização é ruim se a gente for olhar em termos de deposição pulmonar então por isso as doses são muito mais elevadas a obesidade inalada você precisa usar 10 vezes mais para ter uma dose baixa a fruticasona com HFA é também uma dose baixa acima de 4 anos indicados tem algumas que a gente não tem no Brasil outros tem estudos insuficientes nessa faixa etária bem eu acho que para escolher o dispositivo também eu acho que é uma coisa importante o Gina coloca essas duas faixas essas três faixas eu vou falar das duas primeiras aqui mas de 0 a 3 anos dificilmente a criança vai conseguir fazer um spray via oral sem um espaçador com máscara facial eventualmente o nebulizador como a gente viu não é tão bom assim porque ele escapa muito tem muitas perdas no máximo 10% do que eu estou aceitando vai chegar no pulmão numa faixa um pouquinho maior de 4 a 5 anos talvez eu não precise da máscara facial eu posso usar peça bucal que nem sempre também é fácil de ser avaliada então você tem que estar com os aparelhos na mão os dispositivos para treinar esse paciente saber fazer primeiro você tem que saber como fazer e orientar para depois você usar essa peça bucal que ele tem que fazer uma etapa de fechamento e manutenção da respiração em 10 segundos ou eventualmente você usa máscara facial ou até no imunizador e as crianças maiores podem usar os inaladores de pó que dependem do esforço inspiratório que também são importantes para algumas crianças vocês sabem muito bem que mesmo adulto às vezes não consegue fazer nenhuma dessas sem a máscara então as máscaras são úteis muito úteis mesmo os espaçadores caseiros podem ser úteis os de metal são mais adequados em termos de deposição interna que é menor mas o melhor dispositivo é aquele que se adapta e consegue receber a medicação e de vez em quando vale a pena lavar porque a carga eletrostática interna dessas câmeras pode acabar facilitando a deposição cada vez maior das partículas dos remédios no tratamento não medicamentoso eu lembro o que é útil é útil você evitar medicamentos que possam piorar asma por exemplo os aines e aspirina um deles os beta-bloqueadores incluindo os de uso oftalmico lembrar que você tem que encaminhar o especialista em casos duvidosos orientar um plano de ação é bom que eles tenham em mãos e manutenção incentivar exercício mesmo que ele precise de beta-bloqueadores agonistas rever se ele não está tendo um bom espaço de reduzir o exercício evitar a exposição ocupacional e irritante e reduzir peso nos obesos o que pode ser útil reduzir a infestação de baratas e roedores que são causas alérgenas reduzir os acros do ambiente se mostrou pouco tem pouco benefício em criança e nenhum em adultos mas a criança que é sensibilizada pode acabar se beneficiando do uso de capas protetoras anti-ácara e colchão e pouca evidência para filtros epa mas reduzir a umidade e fungos no ambiente pode ser útil e incentivar uma dieta rica em frutas e vegetais pode acabar também sendo útil concluindo sibilância em menor de 5 anos é bastante comum vocês todos pediatras devem ter tido várias experiências com sibilância muitos estão relacionados à infecção viral o diagnóstico de asma é clínico basicamente e muitas vezes se eu tenho um índice preditivo de asma modificado ou não positivo eu tenho mais chance apenas uma chance maior os fenótipos são pouco úteis e menor de 5 anos e podem mudar com o tempo devem ser destacados diagnósticos descartados diagnósticos diferenciais importantes e cada vez mais especialmente em lactetos jovens grande parte dos casos de asma menor de 5 anos é alérgica onde a sensibilização para aeroalérgenos ácaros especialmente de animais podem ser importantes e a primeira opção do tratamento nessa faixa etária é o corticoide malado sem dúvida em dose baixa e quando você não tem a melhora com beta 2 mesmo se você está usando há poucas vezes você tem que lembrar que mesmo nos pacientes com sintomas leves podem ter uma crise de asma mais grave ao longo da vida preavaliações a cada 3 meses para você progredir ou reduzir a etapa do tratamento são necessários para a gente continuar tratando esses pacientes eu deixo aqui uma lista de referências que eu usei mas que são interessantes para vocês eu acho que o básico aqui é o gíneo que é importante e alguns outros que são interessantes para vocês observarem obrigado boa disposição para a pergunta muito obrigada doutor Pastorino muito obrigada as perguntas nós vamos fazer em conjunto no final pode ser? pode ser lógico tá bom então agora nós vamos ter a segunda parte agora a visão do pneumologista na questão do tratamento da asma persistente com a ênfase em escolares e adolescentes que eu queria apresentar acho que todo mundo conhece o professor Joaquim Carlos Rodríguez que é uma referência na área de pneumologia pediátrica em nosso país ele é nós temos a honra né do Instituto da Criança do Pelo como responsável pela unidade de pneumologia pediátrica e eu tenho uma honra muito particular porque o professor Joaquim e eu fomos discípulos ambos da doutora Tatiana Rossov que eu convidei insistentemente espero que ela esteja nos assistindo que nós sempre prestamos muita homenagem pelo tanto que aprendemos com ela né Joaquim pastorinho muito obrigada por terem atendido esse nosso convite nessa noite né depois do horário de trabalho muito obrigada e eu passo então a palavra ao professor Joaquim Carlos muito obrigada eu queria agradecer o convite professor não entrou seu powerpoint ainda professor agora sim eu queria agradecer muito o convite da professora Magda professor Clóvis para participar desse evento né que é coordenado pela Manoli é um prazer imenso principalmente nessa época que a gente está celebrando aí essa semana em relação a asma prônquica particularmente em crianças é é muito importante é lógico que seria um prazer imenso aqui ter a professora Tatiana foi uma discípula de todos nós assistindo essa apresentação e porque realmente o que nós sabemos hoje a gente deve a professora Tatiana em termos de ensino em termos de pesquisa não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema eu só vou salientar algumas coisas a mais que o professor Castorino comentou isso aqui mostra em termos de epidemiologia a prevalência e morbidade da asma em crianças no Brasil não é esse estudo esse que é um estudo recente mostra que a prevalência de sintomas de asma em crianças escolares tem em torno de 23% aqui no Brasil os últimos dados do DataSUS mostram que nós temos mais de 90 mil hospitalizações por ano em adultos e crianças a asma é a terceira causa de hospitalizações e crianças são 480 óbitos em todas as faixas de tarde e 10% desses óbitos ocorrem em crianças na faixa e adolescentes na faixa da área pediátrica a gente sempre compara a asma a um iceberg nós tratamos a doença olhando os sintomas superficiais as exacerbações da doença sem olhar profundamente aquilo que ocorre com a asma do ponto de vista fisiopatológico nós sabemos que a asma ela é causada por uma inflamação crônica das vias aéreas na grande maioria das vezes na criança de origem alérgica que levam ao remodelamento da via aérea a hiperresponsividade brônquica e consequentemente uma queda significativa da função pulmonar quando a gente fala em queda de função pulmonar essa queda de função pulmonar quando a gente compara com indivíduos não asmáticos ela é muito significativa nas formas mais graves da doença e crianças e adolescentes que tiveram asma na infância eles acabam cumprindo uma queda significativa de função pulmonar na idade adulta que realmente repercute na qualidade de vida desses pacientes quando nós falamos em manejo da asma nós temos algumas estratégias como o professor pastorino já salientou em relação ao controle da doença que é válido para crianças escolares e adolescentes então é muito importante quando está se avaliando o controle da asma se tem um diagnóstico correto da doença ter um controle adequado dos sintomas identificar aqueles fatores de risco de má evolução e quando possível particularmente em crianças acima de 5 anos de idade medir a função pulmonar em termos de tratamento utilizar medicamentos de acordo com a recomendação das diretrizes verificar a técnica inalatória a cada consulta do paciente estimular sempre a adesão ao tratamento identificar as comorbidades que impactam no controle da doença como rinite sinusite doença do refluxo gastroesofágico obesidade apneia obstrutiva do sono e fatores emocionais como depressão e ansiedade a gente sempre salienta que o tratamento da rinite melhora a asma e frequentemente a rinite ela aparece junto com a doença asmática nós devemos evitar os desencadentes da doença agindo sobre higiene ambiental e anti-infecciosa com imunização adequada desses pacientes eu vou passar rapidamente isso aqui porque já foi salientado pelo professor pastorino como é que você avalia o controle da asma então nós temos aquele critério que é desenvolvido pela GINA que classifica de acordo com determinados sintomas limitação da atividade física despertar noturno e uso de medicação a asma controlada não controlada ou parcialmente controlada e nós temos um questionário de qualidade da asma que pode ser utilizado e acrescenta ainda um questionário chamado SET ele acrescenta aqui prova de função pulmonar e eventualmente a intensidade da dispineia da criança e usa um score diferente mas que é importante e nós usamos com frequência inclusive ambulatorialmente o teste de controle da asma que usa esses cinco itens que incluem a limitação da atividade física dispineia despertar noturno sempre que a gente identifica despertar noturno nós vamos ver depois isso é um fator de gravidade da doença quanto maior o número de despertários noturnos tanto maior é a gravidade da asma o uso e a frequência de medicação de resgate e a própria autoavaliação do controle da asma então isto já foi mostrado através daquilo que se observa nas últimas quatro semanas em relação a sintomas despertar noturno limitação da atividade uso de medicação de alívio nós podemos classificar a asma incontrolada não controlada ou parcialmente controlada e aqui para crianças na faixa de idade de quatro a onze anos baseado nesses critérios não é a própria criança pode pela carinha identificar como é que está a doença dela e os familiares os responsáveis também e a partir disso monta-se um score e um score menor ou abaixo de 19 pontos não é significa que a asma não está controlada e como nós vamos falar de adolescentes não é esse aqui é o teste de controle da asma para adolescentes maiores de 12 anos de idade e ele responde a um questionário baseado nesses fatores sintomas limitação da atividade física número de exacerbações e uso de medicação de resgate despertar noturno e se o score ele é menor que 20 ou seja menor ou igual a 90 a gente vai considerar que a asma não está controlada esse é um estudo muito interessante feito pelo professor de Silçoe na Escola Paulista de Medicina que mostra que quando se avalia a asma epidemiologicamente na América Latina o Brasil se situa numa situação muito desconfortável utilizando aqueles critérios de não controle ou bom controle da asma apenas 9% dos pacientes brasileiros estão bem controlados comparativamente a outros países da América Latina 56% parcialmente controlados e vejam o número um terço deles totalmente não controlados isso é muito importante em termos de impacto da asma na população como salientou professor pastorino existe um ciclo de tratamento da asma baseado no controle então a gente sempre deve avaliar o diagnóstico de maneira adequada técnica de uso do inalador adesão ao tratamento o uso de medicamentos de acordo com as principais diretrizes e ajustar esse tratamento e rever a resposta de acordo com sintomas exacerbações da doença satisfação dos pais e do paciente qualidade de vida do paciente o que aconteceu nos últimos anos em relação àquelas etapas que a gente vai salientar de tratamento da asma segundo o critério do GILA na etapa 1 o que se verifica e depois nós vamos especificar cada uma das etapas mas na etapa 1 o corticoide inalatório deveria sempre ser considerado para pacientes com asma leve e é melhor do que você prescrever uma droga beta agonista de curvação que a gente chama de isoladamente porque isso vai aumentar o risco de exacerbações isso foi já colocado nos critérios da GINA a partir de 2019 nas etapas 3 e 4 sempre adicionar um beta agonista de longação que a gente chama de lamba o corticoide de preferência num único dispositivo e isto reduz bastante o número de exacerbações e melhora a função pulmonar quando isso é comparado a mesma dose do corticoide isolado comparativamente ao uso de um beta agonista associado de longação nas etapas 4 e 5 a introdução de um anticolinérgico de longação que é o teotrópico que depois nós vamos salientar ele pode ser utilizado em crianças e também na etapa 5 anticorpos monoclorais particularmente anti-L5 e mais recentemente o mepolizumab foi introduzido no arsenal terapêutico de crianças em asma grave e de difícil controle e o que que há de novo na GINA em 2021 que eu queria salientar e mostrar para vocês porque alguns alunos têm uma certa dificuldade de quando olha o esquema que é mostrado pela GINA nas suas diretrizes tem uma certa dificuldade de compreender no tratamento de adolescentes a GINA ela mostra dois caminhos o preferido é o caminho um qual que é esse caminho um é aquele que usa uma baixa dose de corticoide inalado associado a formoterol como tratamento de resgate e existem evidências que isso reduz o risco de exacerbações quando você usa como resgate um betagonista de curtação o caminho dois seria o uso do betagonista de curtação como droga de alívio de resgate associado sempre a um corticoide inalado quando necessário e a gente deve sempre quando opta por esta por este caminho controlar muito bem a adesão porque se o paciente utilizar apenas betagonista de curtação nós podemos ter exacerbações graves da doença e no tratamento de crianças escolares você a GINA inclui na terapêutica de manutenção a terapêutica de resgate associando baixas doses de budesonida com formoterol esse é o chamado esquema Marte onde eu uso ao mesmo tempo manutenção e terapêutica de alívio no tratamento dessas crianças na faixa etária escolar sempre tentando utilizar as mais baixas doses de corticoide inalado associado a um betagonista de longação não não mais se fala na asma leve a distinção entre asma intermitente persistente isso foi deixado de lado e o teotrópio passou a ser uma droga que pode ser utilizado em associação em asma moderada e grave nessas etapas 4 e 5 da GINA e que depois nós vamos salientar um pouquinho mais e na asma grave eventualmente o uso de imunobiológicos em crianças então esse é o esquema de tratamento da asma oferecido pela GINA e muitas vezes quem olha isto aqui pode ter uma certa dificuldade em compreender o que está acontecendo então isto aqui eu diria que é todo o caminho 1 que nós falamos onde o esquema preferencial é aquele esquema onde se usa baixas doses em adolescentes de droga de manutenção eventualmente associado o corticoide associado a um a um petagonista de longação e na etapa 5 onde se estua a asma grave eventualmente associado ao teotrópio ou eventualmente um imuno biológico então nós vamos salientar melhor aqui as doses desse caminho 1 o caminho 2 seria por aqui então na verdade seria a utilização como droga de alívio de resgate um petagonista de cortação como sabotamol por exemplo e associado a um corticoide inalatório sempre que possível que for utilizar o petagonista de cortação como droga de alívio e depois a associação de um corticoide inalado nas formas mais intensas nas etapas 3 e 4 com um petagonista de longa ação e como medicação de resgate um betagonista de cortação então o caminho preferencial é este que nós vamos aqui salientar como preferencial aqui para crianças de 6 a 11 anos de idade nós vamos esmiuçar também o caminho é sempre utilizar o corticoide inalado como droga de manutenção e eventualmente nas etapas 3 e 4 onde você tem maior número de sintomas e despertar noturno você associar um betagonista de longação e nas formas mais graves o teotópio e ou eventualmente utilizar uma droga anti-GE ou eventualmente um imunobiológico então eu vou tentar aqui salientar os dois esquemas para adolescentes e para crianças na idade escolar então aqui estão especificadas as doses de corticoide que deveriam ser utilizadas para crianças na faixa de 6 a 11 anos idade então observem que aqui dose alta para becometasona na forma extrafina seria acima de 200 para budesonida acima de 400 e para fluticasona acima de 200 em crianças na faixa idária escolar para adolescentes essas doses que a gente considera doses maiores para becometasona HFA acima de 400 para budesonida acima de 800 para fluticasona acima de 500 e as doses baixas são aquelas doses de 100 a 200 microgramos para os diferentes corticoides bom aqui quando a gente fala em faixa etária de 6 a 11 anos de idade como é que a gente deveria começar o tratamento como é que eu começo o tratamento nessa faixa etária então aqui está melhor especificado então nessa faixa etária se eu tenho sintomas na maioria dos dias se existe despertar noturno mais do que uma vez por semana e existe uma perda de função pulmonar eu vou ter que utilizar uma dose média de corticoide inalado associado a um LABA ou baixas doses de corticoide inalado associado ao LABA um beta agonista de longação que é o chamado esquema MARTE esse MARTE é quando você usa a terapêutica de manutenção e a terapêutica de resgate conjuntamente quer dizer ao mesmo tempo eu posso utilizar a terapêutica de manutenção quando existe uma exacerbação da doença eu associo doses baixas para um esquema de resgate se eu não tenho esta situação mas eu tenho sintomas na maioria dos dias tem despertar noturno maior ou igual a uma vez por semana eu posso entrar na etapa 3 usar doses menores de corticoide inalado associado ao beta agonista de longação ou dose média aumenta a dose dobra a dose de corticoide inalado ou ainda uso esquema MARTE quer dizer uma dose mais baixa de corticoide inalado associada a um beta agonista de longação mas se eu não tenho esta situação mas eu tenho sintomas mais de duas vezes por semana sem despertar noturno eu posso optar por usar doses baixas de corticoide inalado e quando eu não tenho sintomas frequentes eventualmente dose baixa de corticoide e quando for necessário usar um beta agonista de cortação sempre associar ao corticoide lembrar que dose baixa de budesonida formoterol é de 200 microgramos e 6 de budesonida dose muito baixa 100 para 6 e lembrar que no esquema Marte a gente sempre utiliza doses baixas de corticoide em adolescentes lembra que eu posso ter um caminho 1 que seria este aqui ou tem um caminho 2 e o diferencial eu vou mostrar para vocês para ficar mais claro isso em adolescentes então se a gente usar aquele mesmo critério que nós mostramos para o período escolar se nós temos sintomas na maioria dos dias com despertar noturno frequente e perda de função pulmonar o esquema preferido quer dizer o caminho 1 é a dose média de corticoide inalatório associado a um LABA e eventualmente usar o esquema Marte como manutenção e resgate e com um esquema alternativo uma dose média alta de corticoide inalado associado a LABA e um beta agonista de curtação quando necessário se eu não tenho esta situação que digamos é uma situação mais grave mas eu tenho sintomas na maioria dos dias com despertar noturno mas sem perda de função pulmonar eu posso utilizar uma dose baixa de corticoide inalado associado ao LABA e utilizar o esquema Marte como manutenção e resgate e um esquema alternativo seria uma dose baixa de corticoide inalado a um beta agonista de longação e beta agonista de curtação como resgate lembrar que esse é o esquema preferido e quando a gente tem sintomas mais que duas vezes por mês mas sem despertar noturno procuramos usar sempre dose baixa de corticoide inalado associado ao LABA quando for necessário e se eu não tenho essa situação se os sintomas são muito infrequentes usar dose baixa de corticoide associado ao LABA quando for necessário e como esquema alternativo eu posso usar dose baixa de corticoide associado a beta agonista de longação sempre sempre que eu tiver que usar beta agonista de longação utilizar o corticoide inalado e quando é que eu mudo de etapas não é então se eu estou estava na etapa 1 onde o paciente tem uma situação mais leve digamos em termos de gravidade da asma e eu preciso para a etapa 2 o que é a etapa 2 eu vou ter que utilizar o corticoide inalatório em dose baixa em monoterapia mas se eventualmente eu não obtenho o controle e preciso ir para a etapa 3 aí a opção seria dobrar a dose do corticoide inalado ou eventualmente adicionar um beta agonista de longação ou associar um montelucaste ou eventualmente alguns estudos recomendam a associação de um anticolinérgico de longação ao beta agonista ou ao montelucaste não é então o que seria melhor em termos em termos de tratamento não é então esse estudo publicado no New England já algum tempo atrás ele comparou o uso de um corticoide inalado com beta agonista de longação com só fluticasona não é ou então a associação de fluticasona com montelucaste com fluticasona isoladamente não é o que seria melhor não é eu usar um corticoide inalado associado a salmeterol dobrar a dose do corticoide inalatório ou associar o corticoide inalatório em dose baixa com montelucaste o que se obtém na prática uma melhor resposta é a associação da fluticasona com beta agonista de longação comparativamente a dobrar a dose do corticoide ou associar o montelucaste a fluticasona por isso que tem se usado ultimamente essa associação de baixas doses do corticoide inalado com beta agonista de longa ação e a associação com o teotrópio que é um anticolinérgico de longa ação esse é o dispositivo chamado RESPMAT para o uso do teotrópio e aqui vários estudos que foram feitos em crianças a partir de 2016 com asma moderada e grave com seguimento de 12 a 48 semanas mostrando que o efeito da droga é muito bom e o efeito é bastante seguro aqui mostrando uma revisão sistemática desses vários estudos mostrando que em relação ao placebo existe uma vantagem do uso do teotrópio em termos de melhora da função pulmonar melhora do questionário de qualidade de vida e o questionário de controle da asma e ele é muito bem tolerado pelo paciente e uma droga praticamente isenta de efeitos colaterais esse é um estudo muito interessante feito em crianças que fez a liberação do teotrópio em crianças na faixa etária de 6 a 11 anos e a utilização do teotrópio em duas doses de 5 e 2,5 microgramos comparado ao placebo era um estudo randomizado duplo cego mostrando que o desfecho primário era o pico de fluxo do VF1 é o pico do VF1 no pico de ação da droga e após 12 semanas e mostrando uma coisa interessante que a dose tanto de 2,5 quanto de 5 microgramos foram muito efetivas e muito significativos em relação ao pico de fluxo é o vale do VF1 e um dado muito interessante que nos impressionou bastante é a melhora do VF25 mostrando que é uma droga que melhora muito mas muito mesmo a permeabilidade das pequenas vias aéreas nesses pacientes então mostrando que há uma melhora da permeabilidade em vias periféricas e portanto existe um efeito muito interessante dessa dessa droga e a asma grave é uma outra situação e a definição de asma grave é aquela onde o indivíduo paciente está nas etapas 4 ou 5 da gina e ele realmente não tem um controle adequado tem um ACT baixo está tendo exacerbações frequentes e graves com necessidade inclusive de hospitalização ou atendimento em UTI e com comprometimento da função pulmonar então é um paciente que está passando da etapa 3 onde foi utilizado uma dose média ou uma dose baixa do corticoide associado ao LABA então a gente migrou para a etapa 4 onde eu tenho a situação da asma grave e onde eu estou usando uma dose média ou alta do corticoide e eu preciso nessa situação adicionar um beta-agonista de longação ou um montelocaste ou ainda o teotrópio e se isso não se com isso a gente não obtém o controle eu estou frente a uma asma grave resistente ao tratamento e eventualmente eu vou ter que usar uma droga anti-IGE ou anti-L5 ou ainda o uso de corticoide oral por um tempo mais prolongado como é que a gente interpreta esses fenótipos de asma grave na infância então se eu estou nessa etapa 5 4 ou 5 do GIL usando doses altas de corticoide associado a beta-agonista eu estou frente a uma asma grave dita problemática que não responde ao tratamento se eu não obtenho o controle e excluo os diagnósticos incorretos diferenciais eu vou estar frente a uma asma grave difícil de tratar e aí eu tenho que afastar aqueles fatores de agravo como comorbidade má adesão inalatória má adesão ao tratamento contato com aerolégio nos fatores emocionais e quando isto é excluído estou frente a uma asma grave dita resistente ou refratária ao tratamento uma vez que eu não obtive o controle e se eu seguir todas essas etapas então do GINA não obtive o controle estou frente a uma asma problemática que não responde a beta-agonista de longa ação onde foram excluídas as comorbidades e estou frente a uma asma resistente ao tratamento eu vou ter que avaliar o padrão inflamatório e isso é possível através da análise do escarro e a medida de citopinas no sobrenadante do escarro eventualmente a medida do óxido nítrico e nos casos muito duvidosos eventualmente uma broncoscopia com lavado broncoviolar isso aqui são as células que você analisa do escarro então eu vou dizer que o padrão inflamatório é o zinofílico quando eu tenho mais que 2,5% de zinófilos e menos do que 54% de neutrófilos ele é neutrofílico quando eu tenho mais neutrófilos mais que 54% do que e os zinófilos ele é misto quando eu tenho mais que 2,5% e mais que 54% mais que 2,5% de eusinófilos e mais do que 54% de neutrófilos e ele é palcegranulocítico quando eu tenho menos eusinófilos e menos neutrófilos não é? nós podemos também fazer uma análise do óxido nítrico exalado existem equipamentos portáteis que fazem isso e posso classificar se o nível de óxido nítrico está alto médio ou baixo então na grande maioria das vezes a criança com asma grave e asma resistente ao tratamento ela tem um padrão TH2 então ela produz quer dizer tem altos níveis de IGE ou ela está produzindo citoquinas TH2 com IL5 IL4 IL13 e hoje nós podemos fazer uma imunoterapia utilizando uma droga anti-GE que é o malizumab ou um anti-IL5 que é atualmente disponível aí no mercado o mepolizumab eu queria lembrar que o malizumab é uma droga que se liga ao IGE não é as principais indicações são aquelas crianças que tem uma IGE elevada entre 30 e 1.500 e que tem realmente uma resposta aeroalérgica positiva que pode ter função pulmonar comprometida que tem evidências de uma asma grave e exacerbações graves da doença não é e lembrar que a dose é customizada de acordo com o nível basal de IGE e o peso corporal da criança não é administrada por via subcutânea duas a cada duas ou quatro semanas e para finalizar poderia se nas formas graves da doença naquela etapa 5 eventualmente atualmente se usar um népolizumab chamado atualmente adorga comercial anucala pode ser utilizada na dose de 100 miligramas a cada quatro semanas por via subcutânea em crianças em adolescentes acima de 12 anos e 40 miligramas na faixa etária escolar não é ela é uma anti anti interleucina 5 que se liga a interleucina 5 circulante então essa droga hoje é disponível para crianças quando a gente tem uma asma refratária ao tratamento aquela asma grave mas eu digo que isso é uma exceção não é asma grave resistente ao tratamento na verdade é menos do que 5% das asmas que a gente trata ambulatorialmente eu queria finalizar por aqui e queria então agradecer aí ao convite e fico à disposição para as perguntas junto com o professor Pastorinho pode não boa noite pode não por favor para a senhora Magra então muito obrigada aos dois queridos colegas nossas lideranças nessa área de asma e eu começo eu tenho várias perguntas eu começo colocando e gostaria de colocar para os dois asma é a doença crônica mais comum nas duas primeiras décadas de vida a obesidade anda ali competindo mas ainda é asma a doença mais comum característicamente mais comum a doença crônica nas duas primeiras décadas de vida e aparentemente nós digamos não a impressão que eu tenho é que nós pediatras nós não sabemos tratar né porque a percentagem de pacientes com asma que estão sem controle como o Joaquim mostrou muito bem esses essas percentagens é muito grande né então o que que vocês acham que nós digamos deveríamos fazer digamos talvez incluir questionários para os pediatras eu estou falando para os pediatras melhorarem o controle dessa dessa asma da asma da criança em todas as faixas né da criança e do adolescente não sei se posso começar eu acho Magda que tratamento a gente tem disponível né a primeira que a gente tem que lembrar é que a disponibilidade dessas medicações mesmo as as de uso contínuo são um pouco chega a pouco a população em geral né nós temos o privilégio né o Joaquim concorda comigo que o HC o nosso hospital conseguiu depois de muitos anos né ter uma condição de oferecer essas medicações de uso prolongado né inicialmente de codicóides de tetanões longa de maneira gratuita né isso facilita muito a nossa vida né eu acho que pra nós que inventamos uma etapa em que a gente não tinha isso e agora a gente tem a gente mudou um pouco as perspectivas do controle né acho que nós estamos numa ilha de pacientes mais bem controlados do que o resto da população acho que a primeira coisa é o acesso à medicação acho que isso é uma coisa importante a segunda coisa que eu vejo é a dificuldade do paciente aderir né a lesão em qualquer ponto da literatura vai mostrar em qualquer lugar do mundo que menos do que 50% do que a gente prescreve é realmente utilizado pelos pacientes então se a gente pegar essas duas opções essas duas causas né eu diria que já uma boa parte a gente conseguiria melhorar o controle né então assim isso é uma forma difícil como é que eu vou conseguir analisar a adesão a adesão é uma coisa complicada né eu vou fazer o que só o controle por algum tipo de aparelho que me mostra se ele está realmente ou não fazendo uso da medicação ele pode simplesmente fazer isso no ar e não está disponibilizando para dentro do pulmão ou há formas difíceis de você conseguir avaliar a adesão do paciente ele pode retirar a droga e não utilizar nas farmácias né eu acho que o que a gente tem hoje você tem toda razão a gente parece que está enxugando gelo né como a gente diz está tratando 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 e parece que a gente não consegue fazer esse tipo de controle nós estamos fazendo coisas sintomáticas esse tipo da realidade né prevenção primária a gente ainda não consegue fazer né Magda né talvez a gente unificar no futuro o nosso perfil P2 para um tempo durador né um tolerante seja o futuro mas como é que a gente vai conseguir fazer isso ainda está longe né o que o Joaquim está lá né eu acho o seguinte apesar da asma ser uma doença muito prevalente na infância a maioria das crianças que tem asma tem asma leve não é difícil o tratamento né quer dizer quando a gente fala em asma grave né é muito bonito a gente fala em asma grave novas drogas etc mas é a exceção né quer dizer a maioria dos casos de asma na infância na adolescência o pediatra geral tem condição de tratar tranquilamente né com dose baixa de corticóide né agora o importante é o pediatra ter isto que o pastorino está falando primeiro ele tem a noção de que ele consegue tratar segundo que ele pode no consultório ou no ambulatório fazer uma orientação adequada do ponto de vista educacional do paciente para ele conseguir uma boa adesão né e a outra coisa que os pediatras de uma maneira geral né deveriam na verdade é quando tratar uma exacerbação de pronto-socorro né salientar para a família né enfatizar para a família e virar uma nova crise e será tratada da mesma maneira de uma maneira inadequada com corticóide oral com beta-agonista de cortação e dizer que ela a família que eles têm que procurar o pediatra para um tratamento de manutenção da doença preventivo né para que essa criança não vá ao pronto-socorro sucessivas vezes e vá perdendo função pulmonar e vá tomando corticóide por violão interferindo no crescimento dessa criança né então eu acho que a batalha de nós pediatras é na verdade orientar as famílias para que se faça um tratamento adequado da asma mostrar que o tratamento é fácil que não é difícil e tirar isto que o pastorino estava comentando sobre a fobia do corticóide a fobia das bombinhas né quer dizer eu várias vezes no meu consultório eu dispenso às vezes 20 minutos 30 minutos de uma consulta para dizer a família da importância de usar o spray eu nunca chamo de bombinha né o que vocês chamam de bombinha eu chamo de spray dosimetral bombinha é meio exatamente e mostrar para eles que ao contrário se a criança usar um corticóide inalado por um tempo prolongado ela vai crescer mais do que a criança que está tomando corticóide várias vezes por exacerbações da doença eu acho que nós médicos nós pediatras nós temos essa função né de mostrar que as famílias e os próprios pacientes que é muito importante o tratamento de manutenção por tempo que não tem efeitos adversos e é assim que a gente consegue o controle da doença e uma boa qualidade de vida deles né para as crianças e para as famílias perfeito eu acho que parabenizava vocês dois pelas excelentes aulas e tem uma pergunta interessante aqui acho que o Joaquim e o Pastorinho ressaltaram isso achei bem interessante esse trabalho do professor de seu solé que menos 10% dos pacientes são controlados no Brasil trabalho epidemiológico na América Latina e a pergunta é sobre covid-19 quer dizer se a gente tem um trabalho epidemiológico que menos 10% realmente está tratado e aí a gente a maioria deles não adere ao tratamento e aí a covid-pediátrica os pacientes asmáticos principalmente eles não tratados tem o maior risco de fazer covid e tem o maior risco de gravidade então eu queria a experiência de vocês uma pergunta que foi mandada para o Pastorinho e para o Joaquim os dois quer que eu responda primeiro Pastorinho olha nós tivemos a tarefa eu, a Silvia e o Fábio da minha equipe de escrever um capítulo sobre manifestações pulmonares da doença do covid em crianças e uma das coisas que a gente comentou em relação a asma todas as doenças crônicas asma fibrosis cística e eventualmente outras doenças crônicas pulmonares da infância existe uma salientação na última agenda inclusive está muito bem salientado isso que o uso do corticoide inalado até tem um efeito protetor em relação ao covid existem alguns estudos mostrando isso e mostra que os pacientes controlados com asma eles têm menor risco de ter complicações da doença e é muito importante é que os pacientes não deixem de usar a terapêutica de manutenção durante a pandemia porque eles vão estar mais protegidos eles vão ter menor risco de exacerbações e com isso menor chance do uso de corticoide oral esse sim o uso do corticoide oral causaria uma imunossupressão e eventualmente teria um risco maior então paciente bem tratado paciente com adesão ao tratamento ele está protegido e a gente na prática clínica a gente tem observado que realmente as crianças com asma que desenvolvem covid elas não têm tido complicações mais sérias do que as crianças não asmóticas perfeito a experiência do pastorino é equivalente está sem som pastorino está sem som eu estava dizendo que é exatamente isso que o Joaquim está falando acho que é super importante e no ambulatório a gente já teve uma meia dúzia de pacientes que estavam usando medicações de controle que tiveram covid a família inteira teve que é o que está acontecendo na prática e eles não tiveram nenhuma complicação eles não precisaram nem aumentar a dose eles estavam bem controlados eles continuaram controlados tiveram sintomas bem leves nada muito complicado em relação a parte respiratória realmente é o que o Joaquim está colocando eu acho que a asma em si bem controlada não é um fator de risco tão importante assim o asmático grave não controlado usando muitas medicações mas eventualmente ele pode ter um risco maior agora se ele não estiver fazendo uso de medicações e pegar covid evidente que ele tem um pulmão já trabalhado um pulmão já com algumas alterações e que eventualmente ele possa ter um pouco mais de sintomas então realmente acho que essa parte educacional essa parte de convencimento de adesão ou aderência do paciente ao tratamento em doença crônica e ainda mais doença que a medicação não é a única medida que tem que tomar isso é acho que a experiência que a gente tem no hospital que se trata doenças crônicas da maioria das mais diversas naturezas eu queria perguntar a vocês assim nessa perspectiva que o pediatra digamos é o médico da vida inteira a gente é responsável pela pela saúde não só nessa fase que a gente trata diretamente quais seriam as sequelas o Joaquim particularmente mostrou começou a mostrar essa questão das sequelas pulmonares as sequelas de uma asma mal controlada ou de uma asma grave na infância uma asma os trabalhos que mostraram a longo prazo o que a asma promove a asma por si só já faz esse tipo de problema em termos de crescimento isso já tem estudos a longo prazo que mostraram que a própria asma por si só já faz um déficit de crescimento e o Joaquim mostrou como o pulmão sofre em termos de função função pulmonar já é reduzida ao longo do tempo para todos nós que não temos asma mas em quem é asma tem mais ainda a redução progressiva da função pulmonar e quando você usa corticóide que é esse que é o maior risco maior preocupação das famílias mesmo usando corticóide você tem uma perda progressiva de altura mas é muito pequena em relação ao paciente que realmente não toma medicação então tomar a medicação agora com esses esquemas novos Joaquim que a gente está tentando minimizar doses de longo prazo de corticóide fazendo uso intermitentes de doses de corticóide porque eu consigo até melhores proporções de crescimento não tenha tanta diferença mas estudos a longo prazo mostraram um centímetro um centímetro e meio no máximo quando você estava usando corticóide a longo prazo de redução em função da redução usando intermitentemente talvez a gente tenha realmente menos efeitos colaterais Magda e em termos do crescimento do pulmão assim digamos da função pulmonar então na verdade toda vez que a criança o pastor ele não mostrou muito bem assim como você faz um diagnóstico precoce de asma existem algumas evidências de que a criança pode manifestar asma nos primeiros anos e 20 é muito importante identificar e não ter medo de tratar essas crianças com corticóide porque na verdade o tratamento faz com que essas crianças poupem perda de função pulmonar não é quando se fazem trabalhos com crianças tratadas e não tratadas na faixa etária escolar já é nítida a perda de função pulmonar nas crianças não tratadas inclusive isso que foi salientado aqui pelo pastorino em relação a uma obstrução fixa não responsiva a broncodilatador então toda vez você faz uma prova de função pulmonar uma criança escolar no adolescente e ele tem uma função pulmonar prejudicada sem resposta a broncodilatador e aí a gente já está com um remodelamento da via fixo e aí é uma perda definitiva definitiva exatamente provavelmente essas crianças serão futuros de POC o professor André Auguste mostra muito bem isso em vários artigos dele mostrando quais são os fatores da infância que levam a doença pulmonar crônica na idade adulta então obviamente você tem infecções virais você tem fatores genéticos você tem fatores ambientais como a poluição e tudo mais mas a identificação de formas tratáveis da doença pulmonar realmente é muito importante então assim os pediatras tem que ter uma noção muito crítica em relação a isso e os pacientes assim não tratados a longo prazo vão ter uma perda de função pulmonar definitiva e que vai comprometer a qualidade de vida e que vai comprometer o exercício eles vão ter limitação de atividade física e eventualmente problemas cardiovasculares complexos é eu acho que não estigmatizar o paciente lasmático é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer né pedir pra família não estigmatizar porque no contrário ele vai ser uma criança restrita já chega a pandemia que a gente tá sofrendo que ele tá restrito né mas tentar não estigmatizar ele pra ele não puxar de fazer as suas atividades normais fomentar o exercício físico quer dizer a melhora da função também vai em conta da minha resposta de pulmão né se eu continuar fazendo exercício físico fora da crise evidentemente né eu tenho a tendência de eu conseguir melhorar ou pelo menos manter essa função pulmão mais adequada o que não pode deixar uma criança que tem uma asma leve ou mesmo moderada que não faça nenhum exercício físico né não faça um tempo um tipo de fisioterapia vamos dizer assim respiratória que pode ser benéfica a longo prazo também né essa redução Magda da velocidade de crescimento é aquilo que o pastorino se trindua ela ocorre dependendo do corticóide de meio a um centímetro só no primeiro ano e depois você tem uma recuperação quer dizer os estudos que foram feitos por exemplo na Dinamarca né onde eles acompanharam essas crianças que receberam o corticóide inalado por tempo muito prolongado isso não alterou a estatura final normal a previsão de estatura final desses pacientes desde que corretamente tratados pegando esse gancho é uma outra pergunta que fizeram aqui em relação aos eventos adversos a médio e longo prazo particularmente acho que vale tanto para os pacientes que tomam corticóide inalatório mas que utilizam oral em relação ao metabolismo ósseo quando nós devemos e quando nós devemos indicar em que faixa etária a densitometria óssea regular para esse paciente difícil né como eu explico primeiro a gente tem uma dificuldade de estabelecer valores normais numa faixa etária já tem um problema inicial dessa história né se o paciente está usando doses baixas de corticóide como a gente tem frisado aqui os efeitos colaterais são muito pequenos né então a gente normalmente um paciente que tem uma asma com uso de corticóide em dose baixa não acho que seja necessário fazer um controle de estometria óssea talvez o paciente mais grave isso possa ser útil a longo prazo mas em crianças maiores pequenas promover exercício promover uma dose adequada de alimentação adequada vitamina D cálcio com mais importância do que eu fazer uma dentometria óssea por isso a minha opinião não faz rotina em paciente muito leve moderado uma dentometria óssea não sei o que o Joaquim faz no seu ambulatório acho que a pergunta do Clóvis é excelente nesse aspecto porque na verdade a maioria das crianças elas precisariam receber uma dose baixa de corticoide porque elas têm uma leve e tal e dose baixa de corticoide os estudos que utilizaram doses baixas estudaram concomitantemente o metabolismo ósseo realmente não encontraram grandes problemas em relação à metabolização óssea agora o grande problema não é só o metabolismo ósseo também mas é naqueles pacientes que estão recebendo corticoide oral várias vezes por tempo prolongado esses sim devem ter alterações tipo osteoporose esses necessitam realmente uma avaliação de distometria óssea e não só isso às vezes coisas que a gente não se preocupa que é catarata a gente às vezes vê naquele paciente que adolescente grave que não tem adesão ao tratamento isso é comum e realmente estão corticoide indiscriminadamente e realmente isso pode acontecer problemas visuais problemas metabólicos não é e eventualmente obesidade o uso de corticoide que pode piorar ainda mais a gente sabe que os obesos asmáticos eles são mais graves vários corticos eles são mais graves acho que eu queria lembrar que o paciente asmático como o Joaquim mesmo lembrou ele não é só asmático ele é um alérgico ele é um alérgico ele tem limite alérgico ele pode ter uma dermatite atópica e ele usa corticoide em várias vias de penetração especialmente a criança mais jovem a via cutânea é uma via de penetração alta de corticoide que ele usa então a somatória de todos os corticoides por isso que é muito importante você tentar controlar e rapidamente reduzir doses que ele está usando seja lá nasais seja lá hormonais principalmente na pele da criança pequena então isso é uma coisa que aos poucos a gente tem que lembrar que essa redução não tem que ser demorada tem que ser o tanto que ele consegue se estabilizar e manter essa dose baixa mesmo que seja por um tempo um pouco mais prolongado mas doses baixas se possível na prática como é que vocês orientam crianças maiores evidentemente a parte de exercício exercício físico vamos dizer eu sei que a pandemia tem perturbado muito essa situação então eu acho que o grande problema Magda é aquele asmático isso não é infrequente sim que tem que tem asma desencadeada por exercício eu acho que não é difícil você identificar isso você não precisa fazer um teste de bronco provocação você precisa saber que o paciente tem asma desencadeada por exercício poucas perguntas a criança se sente quando ela faz exercício se ela tosse se ela tem falta de ar se ela fica mais cansada que o amiguinho para o adolescente ainda mais fácil e eles deveriam ser tratados para que existe você tem aí o betagonista de longação que previne o paciente desencadeado por exercício eventualmente até um monte de lugar útil para ser utilizado a gente não pode usar o betagonista atualmente indiscriminadamente sim o corticoide tem adolescente que usa vou fazer exercício uso aeronímpico jatos de de sabote está errado e não usa diariamente o corticoide inalado o comitante isso é ruim então eu acho que não é difícil identificar o asmático que tem problemas não é difícil tratá-lo porque o tratamento não é diferente do tratamento de controle da doença eu acho que eles deveriam ser estimulados a fazer exercício muito pelo contrário e sempre me perguntam sobre natação doutor põe meu filho na natação natação cura asma não é natação não cura asma a natação ajuda pelo seguinte quem tem asma desencadeado por exercício não tem durante a natação sim porque um dos mecanismos do bronquospasmo provocado pelo exercício é aumento da osmolaridade do muco e no ambiente úmido isto não ocorre então o asmático fazendo natação ele se sente muito bem tanto que os campeões olímpicos muitos são asmáticos é isso mesmo então a gente deve realmente estimular a criança a fazer exercício particularmente natação o grande problema é que quando eles vão ficando não é eles se eles não fazem natação em grupo eles ficam cansados porque as vezes é um esporte isolado não é um esporte em grupo solitário aí sabe o que eu faço? eu mando eles fazerem polo aquático polo aquático eu falo faça polo aquático você vai fazer em curma você vai fazer em grupo ou você joga futebol mas usa alguma coisa em breve mas o exercício é fundamental é fundamental se não eles eles ganham peso veja o que aconteceu na pandemia né as crianças inativas né em relação a obesidade quer dizer nós que vemos crianças no no consultório no ambulatório todos estão um aumento da renda outra pergunta que fizeram aqui nesse contexto que vocês falaram que acho que voltando pra pandemia e aí tem as questões não só dos adolescentes mas também dos escolares um terço a cinquenta por cento desses estão com algumas com um transtorno emocional associado ansiedade depressão e a pergunta e a pergunta é quando se usa antidepressivo ansiolítico tem que ter algum cuidado com alguns medicamentos na prática clínica ou na realidade é que cada vez o que o colega perguntou aqui está se usando mais na pandemia né os adolescentes e mesmo as crianças estão sendo usadas perfeito como é a experiência de vocês é assim no nosso ambulatório há alguns anos já Clóvis depois que a gente usou quase trinta anos de manter o cast né de antileucotrieno a gente percebe que algumas crianças tem realmente um distúrbio psíquico com com leucotrieno tá não é fora de propósito e o GINA tem colocado isso cada vez mais em evidência e tirado como primeira opção o antileucotrieno porque além de ele não ter os efeitos como a gente desejava né o Joaquim mostrou mesmo ele não é tão maravilhoso assim quando a gente usa ele isoladamente né mas ele tem alguns efeitos que são interessantes né alterações psíquicas que são claramente reconhecidas pelos pais quando você começa a usar e quando você retina o antileucato eles melhoram eles já trazem esse tipo de coisa e já tá usando algumas medicações e aí você associa o antileucato eu tomo muito cuidado eu peço sempre pelos nossos residentes nossos alunos perceberem essas diferenças e orientarem os pais que eles podem ter essas diferenças pra realmente não usar indiscriminadamente o antileucaste sem perceber que ele possa ter alguns efeitos colaterais que são preveníveis né você pode não precisar usar usar outras medicações que possam ser melhoradas a gente tem o nosso ambulatório não sei coincidentemente ou não o nosso ambulatório não tem tantos pacientes que tiveram problema psíquico digamos assim né são mais adolescentes os adolescentes tiraram meio de letra essas coisas acho que as crianças pequenas foram mais afetadas do que os adolescentes de alguma forma né porque elas perderam totalmente o parâmetro de convivência tanto em casa com crianças e só com adultos eles perderam a infância se a gente for ver dois anos isso é uma coisa muito ruim né para nossas crianças para o futuro delas também então dão Zé já vendo aqui muitos cumprimentos as pessoas gostaram muito do webinar e realmente acho que foi dois grandes especialistas discutindo dois dos maiores especialistas discutindo esse tema nesse momento em que nessa data nessa semana de controle que se estimula o controle da asma e acho que isso é muito importante que os pediatras e as famílias lembrem que mesmo nos casos leves mas a criança tem uma constituição que favorece portanto é uma condição crônica e que precisa ser controlada claro eu concordo inteiramente com a Torino sem discriminar a criança é igual às outras ela tem que se sentir igual às outras e exatamente isso é muito importante mas é importante também controlar eu acho que esses índices mostram que realmente nós não estamos talvez nós próprios não estamos suficientemente sensibilizados para manter a criança asmática sob controle encontrar meios as medicações eu sei que nem todos têm acesso mas são disponíveis eu queria que o pastor não falasse nós orientamos a tese da Mariana não é Nastri que foi recentemente aceita para publicação de uma pediatria eu acho que é um exemplo do que a Magda falou controle da doença até diminui algumas questões exato o que a Mariana fez na realidade foi não foi exatamente durante a crise da pandemia que seria talvez resultados diferentes mas antes da pandemia ela foi perceber qual era o uso das mídias sociais que essas crianças e adolescentes estão cada vez mais utilizando mais ainda agora na pandemia e se realmente a asma controlada ou não controlada teria alguma diferença em termos das alterações músculos esquelétricas aqueles sintomas de LER vamos dizer assim se a gente pode resumir o conteúdo e eles perceberam que a asma controlada tinha menos problemas não era o que a gente esperava na realidade foi um estudo que mostrou um pouco o contrário do que a gente pensava talvez uma das hipóteses será que a doença crônica especialmente a asma não muda o foco dessa criança em termos de dores as dores para uma criança que era normal era mais presente do que as dores de músculos esquelétricas de uma criança que tinha uma doença crônica como a gente não pesquisou muita coisa em outras doenças crônicas só na obesidade a gente não tem esse parâmetro talvez outras doenças crônicas mostrem que a gente muda um pouco a nossa perspectiva de dor o que a gente sente como dor numa doença crônica que já está ali e faz sofrer talvez mude um pouco a minha cabeça em termos de sentimentos sentidos de dores crônicas que a maioria das vezes são leves não interferem tanto assim com a qualidade de vida do paciente como a asma por exemplo isso aí é muito interessante porque foi exatamente o contrário 40% teve dor dos asmáticos 60% dos contores normais como o Antônio falou e quem tinha uma doença controlada dos asmáticos tinha menos dor isso é muito interessante eu acho que reforça Antônio vocês estão me tratando bem né é de certa forma sim é uma maneira de ver desse outro lado né eu queria eu queria tem outro detalhe que assim as crianças asmáticas bem controladas que tem adesão ao tratamento elas você não vê tantos casos de depressão ansiedade sem dúvida isso de maneira normal por causa da pandemia o grande problema são aquelas crianças não controladas essas realmente tem ansiedade e depressão porque são crianças que acabam ficando mais isoladas no tratamento tem dificuldade tem limitações isso leva a problemas psíquicos bem importantes né e a solução não é com medicamento né é lógico que se você der um antidepressivo pode não alterar a gravidade da asma mas enfim essa não é a solução perfeito não sei você se manifestar para a gente terminar estamos com quase duas horas de webinar muito bom assunto muito muito sem dúvida eu acho que eu primeiro quero agradecer o convite a essa webinar que é sempre muito prazeroso estar com colegas e ouvir as perguntas dos colegas que estão à distância né e falar que realmente asma não é um sinônimo de criança mais velha né tem que lembrar que asma pode começar mais cedo só que eu tenho que lembrar que nem tudo que se vila é asma em criança pequena né Joaquim a gente sempre falava que tudo que se vila é asma até que se prove o contrário em criança maior em criança pequena você precisa fazer um diagnóstico diferencial muito bem feito e você pode estar tratando alguma coisa que não seja asma né perdendo tempo de tratar né a reavaliação frequente e você observar a evolução desse paciente talvez seja a coisa mais importante em uma criança pequena né obrigado pela participação de todos Obrigado Eu realmente queria agradecer o fato de participar dessa festa com amigos eu acho que pra mim é uma glória estar aqui na minha idade com a minha experiência participando com uns amigos tão experientes ou mais do que eu eu acho que é uma dádiva e aí eu acho que realmente aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida a gente tem que transmitir pras pessoas conhecimento ele não deve ser uma coisa individualizada conhecimento ele tem que ser uma coisa pública particularmente pros nossos alunos pros médicos que a gente tem com os médicos que nos assistem eu acho que eles tem que usar pro bem da população né pro bem da pediatria então acho que a gente dentro da universidade academicamente a gente tem esse papel né de ensinar e de aprender né assim hoje eu aprendi aqui um monte de coisas né pelas perguntas conversando com vocês a gente tá sempre aprendendo né e aprendendo sempre com os amigos por isso que eu agradeço de ter participado junto com vocês desse webinar e fico à disposição para outros muito obrigado eu vou agradecer e depois o Clóvis agradece no final realmente pastorino Joaquim eu acho que é um privilégio muito grande né pra nós termos aqui as duas pessoas que lideram o ensino dessa área lideram a formação dos pediatras na área de asma em nossa instituição duas pessoas que são de fato referência com uma experiência enorme né então nós é que agradecemos porque realmente pra nós é um privilégio poder organizar uma um evento com vocês dois aqui discutindo com tanta experiência esse tema que a gente vê né cada vez mais reconhece quão importante é pra pediatria olha muito obrigada eu falo não só desse webinar mas muito obrigada aqui em nome do do conselho diretor do Instituto da Criança por toda a colaboração que vocês dão e por toda a honra que vocês nos dão ao Instituto da Criança de dirigir essas unidades de especialidades e que realmente digamos o nosso instituto se caracteriza né nos últimos nas últimas duas três décadas exatamente pelo ensino também nas áreas das especialidades muito obrigada mesmo eu também fiquei muito muito feliz de estar aqui com nós quatro aqui com o apoio da Karen com o apoio do Isaías né o Isaías tá ali por trás fazendo com que as coisas andem muito obrigada bom eu agradeço também novamente acho que as palestras foram brilhantes muito didáticas eu acho que é isso que vocês ressaltaram mesmo nossa missão é a educação continuada do conhecimento pra comunidade além disso não esqueçamos que os pacientes podem assistir então acho que tem várias informações também que podem ajudar os pacientes né porque as famílias que ficam disponíveis depois no YouTube e agradecer também a toda a participação dos colegas do Brasil reforço também do Paraguai da Bolívia que também pacientemente tentam entender o nosso português né então é e desejar a todos vocês boa noite mais uma vez também como a Magda falou é agradecer a Karen e o Isaías que estão sempre aqui nos auxiliando então em julho nós não teremos webinar então voltaremos agora em agosto então boas férias pra todos vocês muito obrigado boa noite obrigado obrigado a todos obrigado doutorino obrigado tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal